Goiás e a Napolina, e o primeiro gol não demorou a sair, cruzamento na área e de cabeça, a Lambaía fez contra, a Napolina 1, Goiás 0. E Arley de falta tenta descontar, Edinho faz ótima defesa. Davi cruza e a bola bate na mão do zagueiro da Napolina, pênalti. E adivinha quem foi pra cobrança? Ele mesmo, a Lambaía, vai pra bola e faz o gol de empate. Ricardo Goulart recebe lançamento, tenta e o chute sai prensado. Primeira jogada polêmica do jogo, a Lambaía serve Thiago Humberto que manda pro gol, só que o assistente marca impedimento na jogada. Confira mais uma vez. Vitinha recebe bom passe dentro da grande área e manda pra fora. Thiago Humberto cruza na área e Davi por pouco não faz o segundo gol do Goiás. Agora quem tenta de cabeça é Hernando, a bola passou bem perto. E o Goiás no ataque com o Arley, o chute sai fraco pra fora. Segunda jogada polêmica do jogo, Paulo Vítor recebe na área, manda pro gol. E o assistente marca impedimento, anulando assim o que seria o gol da vitória da Napolina. Amaral manda de cabeça, passando perto. Mais uma jogada polêmica no jogo, o árbitro marca irregularidade no lance. Confira mais uma vez o que seria o segundo gol da Napolina. E ficou assim na serrinha. Goiás 1, a Napolina também 1. O time da Napolina fez dois bons jogos, né? Marcou muito hoje, soube realmente impedir as nossas ações ofensivas. Tivemos dificuldade, a gente não conseguiu sair dessa marcação. Infelizmente a gente não conseguiu sair com o resultado. A gente fica triste, mas a gente sabe que isso acontece. A gente tem que ter tranquilidade pra que possa dar sequência aí ao trabalho, né? Infelizmente a bola não entrou nossa. A gente atacou, teve mais volume de jogo, teve mais posse de bola. Mas no conjunto, acho que a equipe foi bem.